Segundo a PM, o Fiat Mobi fazia rotatória quando foi atingido pela Saveiro, que seguia pela Avenida Divino Espírito Santo e era dirigida por um investigador da Polícia Civil, que não respeitou a parada obrigatória. No vídeo feito logo após a batida, ele parece estar embriagado. Trocar painel, trocar tudo e tal. Segundo a Polícia Civil, como o investigador se recusou a fazer o teste do bafômetro e o exame clínico, ele foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante, pagou a fiança de R$ 1.200 e foi liberado. O carro dele e a carteira de habilitação foram apreendidos. A Polícia Civil informou ainda que abriu um inquérito para apurar a conduta do policial e as circunstâncias do acidente.